Ih, rapaziada, beleza meus parceiros? Como é que vocês estão, meus manos de boa, rapaziada? Seguinte, antes de começar esse vídeo aqui, ó, essa arma que eu tô aqui, rapaziada, tem o maior dano do jogo, tá? A barrinha de dano dessa arma aqui, ó, ela é surreal. Olha aí, ó, olha como é que é a barrinha de dano dela, rapaziada. É toda, é a barrinha de dano toda. Se eu já tiver postado o vídeo de como pega essa arma aqui, leva tempo, o vídeo é longo. Se eu já tiver postado, vou tá deixando passar um cardzinho aí em cima aí. Se eu não tiver postado, fiquem ligados no canal que eu vou soltar muito em breve, tá? Se eu não tiver postado, óbvio, como é que vocês fazem pra pegar essa sniper aí, né? Que essa arma aqui é considerada uma sniper, tá bom? E também como é que vocês fazem pra vocês pegarem aqui a... Cadê? Cadê o... Cadê o bicho? Mas enfim, também vou explicar pra vocês como é que faz pra vocês pegarem esse parça aqui, ó, tá? O Oluso, eu vou explicar pra vocês também como é que pega o Oluso, tá? Com essa sniper que eu vou mostrar aí pra vocês, vocês pegam o Oluso, a sniper, vocês pegam o Oluso, a sniper e também essa mochila aí, ó. Esse... Esse supremo, né? Você pega esse supremo aqui, essa sniper aqui e o Oluso, que é o parça, que eu acho que é uma pantera, alguma coisa do tipo. Então fiquem ligados aí, tá bom, rapaziada? Então aqui o que eu vou tá mostrando pra vocês, meus mano? Eu vou tá colocando pra vocês, eu vou tá mostrando pra vocês a localização de uma sniper muito bonita também, tá? Ela é muito bonita, essa sniper. Que ela fica exatamente aqui no mapa, tá? Fica bem aqui no mapa. Rapaziada, não se preocupem, tá? É... Ah, Guedes, não vou conseguir chegar aí que não sei o quê. Mas, mano, é só você esconder a arma que você consegue andar em qualquer lugar desse jogo aqui, tá? Ninguém te enche o saco, não vai vir inimigos aqui te punhar. E outra, aqui é rank 5 essa área, então, mano, é bem de boa passar aqui, tá bom? Então ela chega bem nesse lugar onde eu tô, rapaziada, exatamente aqui, tá? Exatamente aqui. A arma que a gente vai querer, ela tá aqui dentro aqui, ó. Ela tá aqui dentro aqui, meus mano. Ela vai estar aqui dentro aqui, ó. Bem aqui já, aqui embaixo aqui pra nós aqui, ó. Tá aqui, a sniper aqui, meus mano. Vamos coletar ela. Tá, ó. Transubstanciadora, fuzil de precisão, tá? É uma sniper. Rapaziada, ela é muito bonita também, meus mano. Ela é muito bonita. Eu vou equipar ela, tá? Eu vou equipar ela pra mostrar pra vocês. Beleza? Cadê? Deixa eu colocar... Vou colocar ela no lugar do arco. Vou colocar ela no lugar do arco. Que é essa daqui, ó. Meus mano, olha que arma louca, rapaziada. Olha que arma bonita, meus mano. Olha que arma louca, rapaziada. Louca. Isso aqui lembra muito aqueles bagulhos de... De pedreiro, sabe? De obra que você deixa pra você poder nivelar. Lá, né? Pra você poder nivelar pra não ficar desbalanceado. Isso aqui lembra bastante isso, mano. Eu acredito que isso aqui tem alguma coisa a ver. Mas ela é muito louca, mano. Ela é muito louca. Tá, vou até tirar um print aqui que isso aqui vai ser a capa da... Do coisa. Vou até tirar um printzinho aqui pra nós. Pronto. Tirei um printzinho que isso aqui vai ser a thumb. Certo? Muito bonita, rapaziada. Eu vou deixar uma imagem pra vocês aí de como que ela fica à noite. Tá? Pra vocês verem como é que essa arma fica à noite. Muito louca. Beleza? Deixa eu já colocar ela aqui pra gente dar uma testada. Ó, a munição dela é munição antipessoal. Tá bom? É uma munição antipessoal. Tá? Então vamos dar uma brincada aqui. Se eu já achar alguém aqui. Só pra gente dar uma testada nela. Só pra gente dar uma testada nela. Tem mais alguém... Tem alguém mais longe, não? Tô te vendo, atirador. Mas tem alguém mais longe? Não tem, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o maluco aqui. É... Vamos lá. Prender a respiração. Tem um esquema que eu não sei como é que faz. Que ela dá um zoom um pouco maior. Eu não sei como é que dá um pouco mais de zoom, não. Ah, já sei. Ah, não. Ele só prende a respiração. Não dá zoom, não. Só prende a respiração. Ó, vamos lá. Vamos ver. Ó, ó. Foi, hein? Foi, hein? Eu só preciso acertar certinho, né? Como é que é, né? O esquema da bala é que a bala cai. A bala cai. Tô errando tudo, né? Mas tá bom. Ela é pesada, hein, rapaziada? Ela é pesada pra mirar, hein, mano? Pra mirar ela é pesadona. Você sente isso? Você sente isso que ela é bem pesada. Olha, quase que eu pego. Cadê o meu gato? Enfim, mano. Errei tudo, mas vocês viram aí como é que é a armar, né? Ela é muito... Ela é muito forte. A arma é muito boa, rapaziada. Muito boa, mano. Mas eu quero acertar essa pessoa aqui. Aí, ó. Acertei. Agora acertei. Demorou então, rapaziada? Essa aí é a sniper pra mostrar pra vocês, tá? A sniperzinha. Muito legal. Aqui lá eu vou acertar. Deixa eu ver. A munição, ela dá uma caída. A munição, ela dá uma caída. Então você tem que pegar bem o parâmetro. Fechou então, rapaziada? Então é isso, meus mano. Dá uma pausa aqui. Então essa aí é a sniperz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto. Pra quem gosta de jogar de uma sniping aí. É bem legal. E essa arma é muito bonita. Caso você não gosta de jogar de sniperzinha. Ou achou essa arma fraca. Pelo menos vem aqui. Pega ela. E tem aí. Mais uma arma do jogo aí pra vocês. Fechou? Muito obrigado, rapaziada. Pela companhia. Fique com Deus. Fique na paz. Só vamos. É nóis daquele jeitão. Então, só bora.